Fala galera, olha aqui, vim aqui na clínica da Priscila, né, e encontrei aqui, olha que lindo, nunca tinha visto assim desse tamanho, qual o nome dessa raça? Budul gigante, meu Deus, é gigante mesmo, e são lindos, gente, estão muito cheirosos, ó, no estilo, essa aqui tá com, como que eu vou dizer, é um penteado, uma tose diferente, um penteado, né, penteado diferente, vocês tem canil? É, qual o nome do canil? Anaís Kegel, como? Anaís Kegel, eu vou escrever pra você, A-N-A-I-R-S-Kegel, aí gente, se vocês quiserem conhecer, aí tem, você tem Facebook, Instagram, Facebook, aí se vocês quiserem, ó, vocês que gostam da raça, pode ir lá pra conhecer, mas eu vou ser a primeira, vou entrar, Mas não posso levar mais nenhum pra casa, que eu tenho 10 já Então é isso, gente, muito lindo, 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 lindo Parabéns, são lindos